E aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage, tô aqui galera com Jump Assemble Consegui entrar no beta test fechado, closed beta test das Filipinas Nós fizemos nossas gambiarras, conseguimos acesso, conseguimos baixar Entrei aqui meia noite, estou aqui logado agora, primeiras horas do dia E eu estou aqui já no servidor, já criei meu personagem Já joguei uma partida, inclusive a partida treino E eu quero mostrar pra vocês que jogo incrível galera O lobby aqui não é como nos outros mobas, que é uma tela fixa que você aperta botão Aqui eles fizeram você criar, eles fizeram eu criar o meu personagem, tá vendo? Tem zoom, esse é o meu personagem, dá pra dar zoom Dá pra andar aqui no mapa galera, olha isso É um mapa grandão, pra galera que estiver online, vai todo mundo se ver aqui Bem ao estilo RPG Já passaram outros personagens aqui por mim, outras pessoas que estavam aqui no lobby Aí aqui você entra Cada estação dessa aqui é uma coisa Aqui é uma loja Ó, story Né? Ainda não posso, porque eu ainda estou no nível 1 Aqui vai ter uma batalha de Dragon Ball Battle Que é 3v3v3 Deve liberar em breve Aqui, outra galera aqui, outros players, tá vendo? Ó o Leandro Bruxa aqui Salve Leandro Será que dá pra clicar nele? Não dá pra clicar nele não Ó, ele entrou em alguma batalha Aí aqui você pode entrar em Normal, Ranked ou Training Tá vendo? Eu posso até usar o Training aqui Pra gente ver todos os heróis que tem, ó Ó Inosuke Hashibira Boladaço, tá? Demon Slayer O Porky Olha quanto herói que tem, galera Tem 3, 6, 7 14, 21, 22, 23, 24 25 heróis Aqui atrás de mim Tá o Naruto tão brabo Muito herói Tem aqui o Luffy Ou Luffy, né? Monkey D Luffy Mas a gente vai jogar uma arena normal Vamos botar aqui uma partida normal Já fazer a primeira partida com vocês Eu tenho 2 heróis Eu tenho o Naruto E eu também tenho o ADC O grandão E aí ele tá procurando partida Pra... Ó, match found Rapidinho O ping tá um pouco alto Óbvio Opa, eu vou de ADC Uryu Uryu Ishida Olha esse ADC, galera Muito top Esse ADC, tá? Ó, o Chopper é suporte Aí tem o Naruto Naruto é top laner, tá, galera? Naruto é fighter Eu gravei um vídeo Gravei sem câmera Eu vou postar ele aqui no canal Pra vocês verem Ou talvez eu até traga outra gameplay com ele Então o nosso time Tá eu aqui de Uryu Naruto top O Lance crown A Shinobu E o Chopper de suporte No time deles tem aqui também O Sasuke Tem o Lance Tem a Orihimi No Wii Muito boa O Naruto também Aí a gente tem aquele probleminha lá em cima Chamado MS, né? O MS Tá alto O MS Tá em 300 e todos Então A gente vai jogar normal game E tal Mas eu Pretendo trazer uns conteúdos Mais em modo treino Pra gente ver Mesmo os heróis Eu vou dar uma passeadinha pelo mapa Tá bem legal o mapa, tá? Eu coloquei a resolução no máximo Ó, tá tudo no máximo Pra gente ver legal Ó, o suporte veio o bot Junto comigo Caraca, que primeira habilidade forte Tadinha, essa aqui vai Matei Matei também A double kill A range dele é boa, né? Não valeu Double kill, não Ele também tem uma trap Ó, que você pode colocar Ó Ó Ele coloca uma trapzinha Tá vendo ali? Bateu na torre Sai daí Opa 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 Desculpa aí, galera Bota a trap Olha o chopper, mano Matei Não entrei dentro da parada dela Que sai Essa aqui já era, né? Boa Já tô Killing spree já Ah, vai morrer o chopper Essas armadilhas, galera Eu não tô entendendo ainda Como ela funciona Vamos ver Se ela é tipo Um baili, né? Show e ue Que é só um ward Eu tenho que ver também Da itens, galera Pra ver com vocês Itens, ó É... Movimento Então a gente tem Bota de redução de dano físico Bota de redução de cooldown Bota de velocidade Bota de attack speed Que é a que eu tô fazendo Tem a bota de mago E tem a bota que reduz o controle Embora Hum, eu tenho ult, hein? Hum, ela fez uma parada Tipo a Beatrix Do Mobile Legends Vem pra cá Ultei Caraca Eu acho que a ult dele Você não pode se mexer Que ele fica tirando A estilo MF Do LoL Olha Olha o controle Que o... Que o coisa dá Vai lá Foge Sai da torre O MS atrapalha um pouquinho Tá, galera? A experiência Mas Pra criar conteúdo A gente faz tudo, né? Hum O Chopper tá tomando dano Ai, ai Minha vida Eu quero entender ainda Deixa eu ver A habilidade 2 dele aqui Que que faz Coloca um selo no chão O primeiro inimigo A pisar nisso Será aprisionado Por um segundo E depois de um curto Espaço de tempo Ele receberá dano Físico Ah, tá Então ele causa dano sim, tá? Causa dano físico E... É... Estuna o cara Prende o cara O outro inimigo O outro inimigo Foi slain Então ulta Olha o ult dele Caraca Que ult foi essa Double kill na ult? Você não pode se mexer, galera Não pode se mexer Senão a ult cancela Caraca Vamos ver os monstros Da selva Olha esse bicho aqui, galera Será que eu solo ele? Caraca, ele joga polto pra carão A vida dele não baixa Dá não Meu Deus Meu Deus É um lagarto Não é um lagarto não O bicho é brabo É bom botar na moita O cara entrou na moita Vamos ver se tem... Vida Eu não vi se tem vida Atrás da torre Ah, tem a bolinha de vida aqui, ó Boa Ó, ó Vamos chegar ali no gank Voltei Vai dois Vou virar menúrio Muito gostosinho de jogar Isso aqui é melhor do que Rui Ih, olha esse maguinho Já era Esse aqui tá bloqueado Ah, tu pode entrar pelo lado Olha esse outro boss aqui Esse aqui tem menos vida É isso aqui É isso aqui que eu matei Aí desbloqueia a parede E a gente pode sumonar ele Vamos sumonar ele pra ver o que acontece Sumonei The bone corpse The bone corpse has been Ah, ele é tipo um arauto Eita, tomei a ult Tomei a ult dele Tu viu que explodiu Foi executado Pô, mas esse bicho aí que tu sumona É muito bom Ele é fortão, ó Um, ele dá a cabeçada na torre Ele é muito arauto Isso aqui, galera Pra quem joga LOL e Wild Rift Vai se identificar É o arauto Esse esqueletão aqui Esse esqueletão aqui é o arauto Opa, bugou Eu quero ver o red e o blue Ó, um lobinho Aí tem aqui um blue Meu time tá se matando Peguei o blue Ó, vamos ver o blue O bônus do blue O que que dá Blue Dragon Soul Os alvos depois de se receber Um arco três vezes Com ataque básico ou skill Ah, ele estuna os alvos Você estuna a pessoa Depois de três ataques básicos O efeito tem um cooldown De cinco segundos E recupera vinte a mais de mana Vamos ver o red Então quando você mata o bicho Libera aquela porta ali Ó, maneiro Vamos fazer o red agora Pra gente ver o buff do red O que que dá Ataques básicos Garante stack Para suas skills Quando você atingir Três stacks Um ataque adicional De cinquenta De dano real Vai ser disparado Então o blue Dá stun A cada três ataques básicos E o red Dá dano real A cada três ataques básicos Cheguei lutando Que isso ali Vamos pegar o blue deles Também Só de zoeira Ace Estamos jogando muito O shopper é bom, tá Suporte bom Esse shopper, hein Depois que liberar o shopper Pra mim Eu quero trazer uma gameplay aqui Já era Já era Tomou muita lentidão Double kill pro pai, né Dá licença O Uryu O Uryu é bom Esse maguinho aqui é forte, tá É um maguinho contra o outro Galera Me desculpa eu não saber todos os nomes Porque eu ainda não decorei tudo, tá Vamos fazer o blue deles O Naruto é gostosinho de jogar com ele Galera, ele usa o jutsu das sombras Na primeira Então toda hora você chama clone Olha lá Sempre vai ter dois Naruto Três Na lane, cara É muito bom chamar clone E a ult dele é o Rasengan Muito bom também Eu sou Eu sou Nutella, tá, galera Quando se trata de animes e mangá Mas conheço alguma coisa, tá Então esse jogo aqui vai ser muito bom pra prender, né Toma ult Ele ficou imune Ele fica imune, viu Aquilo ali é um clone Esse aqui que eu tô batendo, não Vamos lá, vamos lá Eu quero TF, eu quero TF Ai, 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 tem uma torre Eu quero ir lá pra TF Meu time tá muito forte Eu não tô conseguindo controlar o boneco Por causa do delay Do MS Ele fica danudo late game, tá O Uriel fica muito forte late game Vamos chegar aqui fazendo uma bagunça Um já foi Dois Double kill Mais fácil da minha vida Tem um dinossaurinho aqui, ó Um dinossauro Um dinossauro Três dragão Quatro leão E o Naruto Deu um Deu um shut down lá Ah, eu ia matar o Naruto Pronto Tem uma ali atrás Quem é que tá aqui? Hum, morreu, né Eu sou muito KS Galera, tem um carro abandonado Um avião Tudo parada de anime, né Pra quem tá ligado nos animes Isso aqui é um prato cheio, né Vamos ver agora se a gente consegue Fazer o gorilão lá Esse aqui Mudou os bichos Agora é um gorila Caraca, 36 mil de vida Eu tô com roubo de vida agora Eita, ele vai me dar uma ult Quero ver o que o dragão O gorilão faz Esse aqui é o solo Só minha primeira habilidade Causa muito dano Acabou Matei ele O que que o time ganhou? Stamp of the Moon Ganha escudo Igual a 1500 Mais o level vezes 120 Ou seja, eu tô no level 12 12 vezes 120 Mais 1500 Da GG não Eu quero fazer esse outro dragão aqui O time vai dar GG Vitória Muito bom, né, galera Muito bom Ih, ficou meio bugado ali, ó Ih, a mulher tá falando em cima do outro E aqui aparece os status do jogo Bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né Ó 17 barra 1 barra 3 Que o pai ficou de Uriu Muito bom, galera Que jogo bom demais Aí aqui a gente volta pra sala Pra sala principal Lá pro lobby, né Que a gente estava E eu achei bem legal a ideia do lobby Porque quebra um pouquinho esse paradigma De mobas que a gente tá acostumado, né Wild Rift, Mobile Legends, Honor of Kings, AOV Onde você tem Uma sala, literalmente Onde você encontra os seus amigos aqui E fecha o time pra começar a partida Entendeu? E aí aqui você escolhe o tipo de partida que você quer Eu curti demais Ó, tem recompensa Tem passe, né Lembrando que isso aqui é um beta Tudo isso vai ser perdido depois Vai ser resetado Óbvio Não há previsões De uma data, galera Do global, tá Opa Que que eu ganhei? Go Clan Ganhei um herói, ó Ganhei o Megumi Toma Toma E toma distraído, ó Caraca, Megumi Boladaço, tá Muito bom Curti demais o jogo O jogo é muito bonito Depois tem Chopper O próximo que eu vou ganhar o Chopper Depois a gente vai A gente vai gravar vídeos aí Com todos esses heróis pra você Espero que vocês curtam Não esquece de se inscrever Deixar o seu likezão brabo Pra gente jogar muito jump juntos Muito obrigado pela tua companhia Fiquem com Deus Fiquem na paz Valeu, galera Fui